Portal do Sucesso, canta mais o Sucesso! Canto pra curtir, pra me divertir Alegra meu povo Eu canto agora, canto mais tarde E amanhã de novo Se a tristeza vir, eu mando ela ir Sem se despedir Eu quero alegria, pois a poesia É o que me faz sorrir Agora eu vou cantar Se prepare, gente, escolha seu par Venha pra o salão, segurando-a pela mão E vamos dançar Dança esse brega, que agora começa E vem pra ficar Agarra a negrinha pela cinturinha E vamos brega Agora eu vou cantar Se prepare, gente, escolha seu par Venha pra o salão, segurando-a pela mão E vamos dançar Dança esse brega, que agora começa E vem pra ficar Agarra a negrinha pela cinturinha E vamos brega E vamos brega É só sucesso Nasce pra cantar Nasce pra tocar A sua emoção A musga que canto Vem lá, vem lá do fundo Vem lá do fundo Do coração Sou trabalhador E dou muito valor Pra minha profissão Eu faço o que gosto E o que eu mais gosto É minhas canções Agora eu vou cantar Se prepare, gente, escolha seu par Venha pra ficar Venha pra o salão, segurando-a pela mão E vamos dançar Dança esse brega, que agora começa E vem pra ficar Agarra a negrinha pela cinturinha E vamos brega Agora eu vou cantar Se prepare, gente, escolha seu par Venha pra ficar Venha pra o salão, segurando-a pela mão E vamos dançar Dança esse brega, que agora começa E vem pra ficar Agarra a negrinha pela cinturinha E vamos brega Agarra a negrinha pela cinturinha E vamos brega Olário Silva É o...